E enfim, Honda Elite 2022 acaba de chegar. E vai chegando o final do ano essas coisas, então normalmente as montadoras começam a atualizar a sua linha. E a Honda fez isso agora com a Honda Elite 125. É a scooter que está em terceiro lugar em vendas até o momento, os números até setembro de 2021. E é a scooter mais pesquisada no site, por exemplo, como a OLX. Então você vê que a semi nova dela também é muito buscada aqui no Brasil. Para o modelo 2022 não há mudanças em seu motor ou alguma outra parte mecânica. Em suas cores que antes tinham branca, vermelha, preta e azul, para 2022 eles reduziram, eles retiraram a cor azul. Então ficaram a branca, vermelha e preta. Parte estética eu percebi que há duas modificações. Na parte frontal e na parte logo abaixo do apoio do pé, que agora são pretas. Essa frente eu vou te dizer, não achei interessante, né? Acho que era mais legal na cor da própria moto, né? E as cores você pode ver que permaneceram nos mesmos tons, né? Não mudaram nenhum tom, não existe nenhuma cor fosca ou algo parecido. Mas bem que fosca eu vou te falar. Ai, mas tem gente que gosta, eu acho que poderia ter uma opção. E como sempre, lançamento ou atualização sempre vem com os novos preços. Com a Honda Elite não seria diferente. Antes era vendida por R$ 9.650, passou para R$ 10.120. Galera, só lembrando, esses preços são diretamente do site da Honda, né? E como sabemos, a Honda não tem o hábito de praticar esses preços nas concessionárias. Então, o que eu indico é sempre você ir numa concessionária e fazer o orçamento. Vai mais de uma, vai em várias aí e vê como que é na sua cidade. E outra, esse preço também não contempla o frete. E ela, em sua categoria, eu acho que é a melhor opção de scooter. Principalmente pela sua ergonomia e a motorização que atende bem para o circuito urbano, né? Então, ela atende bem para a mobilidade urbana. Você vê que ela está sendo bem pesquisada também para tentar ajudar as pessoas saírem do transporte público. É uma opção de entrada que vale muito a pena e que a gente sempre ressalta. Ela é uma scooter bem mais moderna que as suas concorrentes diretas, como a Yamaha Nel ou até a Haldry Linde. Nós sabemos que ela já tem o farol de LED, painel digital. É um design um pouco mais moderno que as suas concorrentes diretas. Então, é uma scooter que vale bastante a pena. Então, vou deixar algumas imagens que foram disponibilizadas pela Honda. Espero que tenham curtido mais este vídeo. Comentem aí o que vocês acharam. Principalmente dessas atualizações, mudança de cores e etc. Claro que eu vou pedir para você deixar aquele like maroto. E é claro, para compartilhar este vídeo. Assim você ajuda este canal a crescer mais e mais, rapaziada. Beleza? Então, fui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fica aí com mais umas imagens aí da Honda Elite 2022. Valeu. Tchau. 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 Tchau.